Humor Total, oferecimento Ana Bela Fitness e Modinha, Autoescola Puma, Batata Ruppers, Drogaria São Gabriel 3, Inuse Jeans, Relicário Joalheria e Texana Country. Pessoal, bom dia! Humor Total está chegando hoje direto aqui da Texana Country. Aqui, cowboy, cowgirl, você vai ficar bonito, ó. Eu tô todo traiado já, viu? Bota, calça, cinto, camisa, chapéu, aqui você encontra de tudo pra você ficar bonito na pecuária. As pecuárias estão chegando, Hidrolândia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Inhumas. Venha você também aqui pra Texana Country. A moda vai te deixar elegante, a moda country vai ficar muito bonita. Elica Rios está chegando, nossa apresentadora do Humor Total. Bom dia, Elica, sempre de Ana Bela Fitness e acessórios e modinha. Bom dia, Álvaro. Bom dia, galera. Como sempre, estou usando Ana Bela Fitness, modinhas e acessórios. Hoje eu tô usando essa blusa linda com detalhe em tule, que modela muito o corpo, olha só. Tá linda a blusa, olha nas costas. Modela bastante o corpo. E essa calça montaria preta com detalhe em brilho, também modela muito o corpo. Tá um look lindo, olha só, a estampa da blusa tá maravilhosa. E na Ana Bela você encontra modinha, fitness e acessórios. Acompanhe através do Instagram, arroba anabelafitness com dois N's. A loja fica na Vila Mauá, na Avenida das Bandeiras. Elica Rios, você tá linda, tá bonita com a roupa da Ana Bela, mas hoje eu queria que você ficasse traiada também. Eu queria você na moda country, você topa? Olha só, eu vou topar porque é Texana, hein? É moda country, é Texana. Vamos ver, vamos ver se a Elica vai ficar bonita. O Humor Total está no ar, vem com a gente. E a gente vai ficar bonita. O Humor Total já está no ar e eu aqui esperando a senhorita Elica Rios, porque ela foi vestir as roupas da Texana. Será que vai ficar bonito, Fronha? Tem que ficar, né? Porque tá demorando desse jeito, né? E a gente aqui esperando. Elica Rios, ó rapaz, ficou bonita, viu Elica? Ficou bom, Álvaro? Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. A roupa ajuda, não é não? Texana Country, não, não tem como ficar feia também, né? Com a roupa de qualidade chapéu, agora já pode ir para a peraí. Cinto, calça, tô pronta. Bota, cinto, calça. Você encontra tudo aqui na Texana Country. Fica aqui na Avenida da Bernardo Saião, próximo a Leste Oeste. Gostou, Elton? Adorei, tô pronta, vambora? E você vai levar a roupa. Vou levar a roupa, é minha. É minha, é minha, já escolhi. O Humor Total está no ar aqui direto da Texana Country. A gente, todo sábado, 10h30 da manhã, na tela da TV Goiânia Band. E hoje o Humor Total tá demais. Hoje você vai conferir o jogo, né? O clássico Goiás e Atlético no estádio Serra Dourada. Eu e o IPV tivemos presentes. O Goiás ganhou de novo, né? Sempre, né? O prefeito não compareceu. O prefeito fugiu, nem apareceu por lá. É, prefeito, é só Deus na causa daquele prefeito. Ele corre, ele teve de manhã com a Ada lá na Feira Hip, fazendo as compras. Você confere também no Humor Total. Batata Hoppers, presente no Autódromo de Goiânia, no MotoGP. Você vai conferir aqui agora no Humor Total. Fique ligado. Vem com a gente. Humor Total, aqui direto da Texana Country. Ó, você que quer ficar por dentro de todas as novidades na moda country, sertanejo, quer ficar traiado, quer ficar bonito, a mulher que quer ficar elegante igual a Elka Rios está, acesse www.texanacoutry.com.br. E acompanhe também através do Facebook no Texana Country e através do Instagram no arroba Texana Country. E agora vamos com o prefeito Pires e Ada Foradã. Eles foram a compras, eles foram as compras na Feira Hip. Será que acharam alguma coisa que serve naqueles dois? Eu acho difícil. Será que tem dinheiro aqui os dois? É, dois quebrados. E você confere agora no Humor Total. Maravilha, gente! Se eu te perguntar o que é caviar, você com certeza vai responder. Nunca comi, nunca vi, só ouvi falar. Agora, se você me perguntar o que é Feira Hip, eu vou te responder a mesma coisa. Por causa disso, eu vim aqui hoje na Feira Hip conhecer e mostrar pra você do Humor Total. Vem comigo! Já entrando aqui na Feira Hip, a gente já escuta uma trilha sonora, um som numa altura e é um som ambulante. Qual é seu nome? Cristiano. O que é que você vende aqui? CD evangélico. CD? Só evangélico? Evangélico. Qual que mais vende? Hã? Qual que mais vende? Evangélico. Ai, que burro! Sim, mas qual a banda? Ah, é variado aí. Pornô então não tem? Ah, então vamos procurar aqui pra dentro, porque aqui não tem pornô. Vem bora! Aqui tem uma mochila nas costas, tem um trem atrapalhado, outra menina com marmita. Vem? Tudo. Como é que você chama? Joselane. Você vende marmita? Isso. Quanto que é? Seis reais. Seis reais o marmita. Se eu for depender de comer marmita, Feira Hip, eu morro de fome, porque eu não tenho nem quatro no bolso. Não sei se vocês repararam, mas eu sou muito discreta. Só que eu vi uma coisa brilhando aqui. Eu gosto de coisa com brilho, gente. Será que serve pra mim? Cadê a vendedeira? Vendedeira? Vem cá, vendedeira. Vem aqui. Qual é seu nome? Daiane. Você nasceu aqui na feira? Quantos anos você tem? Quatorze. Quinze. E você vinha quando era criança e já vinha com a sua mãe? Uhum. Então você nasceu aqui? Sim. Ah, essa blusinha aqui, será que serve pra mim? Não sei. Ah, vê que eu tenho seios grandes, ó. Tá escondendo a menina. Será que serve ou não? Acho que serve. Tem como provar? Tem. Corta aí que eu vou vestir, vou tentar provar essa aqui pra ver se serve pra mim, tá bom? Corta. Corta pra mim. Infelizmente, ela me deu a maior que tinha aqui e não serviu pra mim. Maior mesmo, você não tem. Não. Essa é 3G. Essa daqui, ó. Ah, só que essa eu não quero, sabe por quê? Porque eu não sou chateada, eu sou feliz da vida. Fica com a sua chateada aí, tchau. Vamos continuar na feira hippie. Vamos ver aqui, ó. A menina atrapalhando o trânsito na feira hippie. Vamos ver se ela vende. É salada de fruta, é água, é tudo. O que a senhora vende? Salada, açaí, água, refrigerante energético. Aqui tem, ó. Tá barato pra caramba. Vende o peixe pro povão, vai. Ihu, tô rouca já. Saiu nada. Só atrapalha o trânsito aqui do povo querendo comprar. A mulher enchendo o saco aqui com negócio de água mineral. Ih, Goiânia. Alô, alô. Você tá falando com quem aí? Tô falando com o Delsa aqui, o Branquelo aqui. Nós tamo aqui. Você veio comprar um presente pra ele? Pô, eu comprei uma calcinha pra ele. Namorado seu? Namorado meu. Pura verdade. De esquecer não consigo. Da onde que é esse jogo? Da China? Da China. Quantos reais que custa? De 10 até 35. Vamos vender um pra mim aqui. Vamos ver qual que fica melhor pro prefeito. Qual que você acha que fica melhor? Esse. Ficou legal, Fronha? Que Deus abençoe. Esse eu vou levar de graça que eu não pago nem rico. Imagina, pô. 15 reais. 15 reais. E pro prefeito, quanto que é? 55. Olha, eu... Tchau. Bora, bora, bora. Opa! Tava gravando? Não, né? Gente, aqui na Feira Hippie é um ótimo lugar pra se paquerar também. Já arrumei um namoradinho lindo aqui. Meu telefone pra você, tá, querido? Guarda aí meu telefone. Tá? Tchau. Te espero mais tarde, viu? Opa! Vamos trabalhar. Na Feira Hippie também é um ótimo lugar pra se paquerar. Vocês viram o gatinho que eu arrumei, né? Vem comigo. Vem comigo. Só não se comprou muito aqui hoje? Vem comigo. Eu acho que vai ficar pequeno. Ah, eu também acho que vai. Também tô achando. Eu acho que você veste o tamanho... Isso aqui é pro menininho do papai. Eu acho que qual é o tamanho que você veste? Eu? Ah, o GGGGG. Não, é letra... Você veste o E. É o quê? Elefante. Ah! Tchau, querido! Vamos continuar aqui na Feira Hippie. Agora eu cheguei num lugar aqui que toda mulher adora. Nossa, a banca de lingerie. Chega aqui, garota. Qual é o seu nome? Ivanésia. Tem marca? Sim, Emanuela. A marca é? Emanuela. Emanuela. Olha, você Claudinho, meu namorado, olha o que eu estou comprando aqui para você tirar, tá bom? E a marca é Emanuela. Emanuela, para quem não sabe, foi uma atriz muito famosa que fez muito filme pornô. Acho que foi inspirado nisso, não foi? Foi inspirado nisso que fez essa lingerie bem bonita. Quanto custa mais caro que tem aqui? 20 reais. Será que eu tenho 20 reais? Aceita cartão? Sim, cartão de crédito e débito. 20 reais apenas, você compra uma lingerie lindíssima, só que na Feira Hippie. Vamos embora! Quando a população que da Feira Hippie percebeu que o ex-prefeito estava aqui, muita gente quer falar e quer reclamar. Qual é o seu nome? Meu nome é Leônidas. Meu nome é Ne... Leônidas, o que você tem para reclamar para o nosso ex-prefeito sobre a feira aqui? A feira? A feira está muito ruim, só tem ladrão, batedor de carteira. A feira está uma besteira. Pensa que... Tira a mão do meu robô. Relaxa. Vou falar um negócio de você. A feira, o prefeito de Goiânia precisa cuidar mais dessa Feira Hippie. Corta para mim, Percival. Corta para mim. Então vamos à resposta do nosso ex-prefeito. O que o senhor promete fazer aqui na feira para melhorar? Prometo fazer nessa feira, o povo reclamando, tem ladrão, não tem lugar para trabalhar. Eu gostaria de dizer, vocês compraram uma loja para vocês e por segurança, câmbio, que aqui na feira não vai melhorar. Depois de uma manhã aqui na Feira Hippie, eu não gastei quase nada aqui hoje. Vamos embora? Traz minhas compras aí. Vamos embora. Gente, já estou suado, já estou cansado. Eu acho que eu vou embora. Chega de Feira Hippie, chega. Vou chamar o carro oficial, que é do governo, para me levar para casa. Vamos? Chega aí. Obrigado. Ei, Goiânia. Depois que eu sair da prefeitura, o que me resta é isso aqui. Que Deus abençoe. Tchau. Ei, Goiânia. Há mais de três anos no mercado, o pão de alho Ramos vem produzindo o mais prático e gostoso aperitivo do seu churrasco e café da manhã. Você encontra o pão de alho Ramos em dois sabores, tradicional e picante, ambos recheados com mussarela, que os deixam ainda mais saborosos. Experimente você também essa delícia. Venda nos melhores supermercados e açougues do estado de Goiás. Pão de alho Ramos, o companheiro ideal para o seu dia a dia. Alô, galera. Eu sou o Gustavo Lima e estou aqui para convidar vocês. Dia 4 de abril tem Gustavo Lima ao vivo em Trindade, no Cautreville. Você não pode perder. Te espero. O Gustavo Lima ao vivo em Trindade, no Cautreville, Rodovia dos Romeiros, Gustavo Lima e Rodolfo e Rodrigo. Sábado de Aleluia, dois shows e uma só noite. Informações 3293-5923 e 8412-2872. Compre seu ingresso antecipado e pague menos. Gustavo Lima em Trindade. Tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar está na Drogaria São Gabriel 3. A melhor e mais completa drogaria da região de Aparecida de Goiânia está em dois endereços na Avenida Independência. O menor preço em cosméticos, produtos para o seu bebê, medicamentos, perfumes e suplementos é na Drogaria São Gabriel 3. Teleentregas 3584-5149. Amabela Fitness e Acessórios. A moda que te deixa ainda mais bela. Aprender a dirigir ficou ainda mais fácil. Há mais de 12 anos no mercado, a Autoescola Puma está preparada para a formação de condutores automotor na sua primeira habilitação, reciclagem e renovação da CNH. A Autoescola Puma conta com 10 unidades com estruturas modernas, frota, atualizadas, instrutores qualificados e, claro, facilidade no pagamento. Conquiste sua liberdade. Tire sua habilitação com segurança e garantia na Autoescola Puma. Autoescola Puma. Fone 3280-7391 e 3548-5493. Autoescola Puma.